Nesta terça, Taiwan se prepara para a chegada do super tufão Merante. Cerca de 2 mil turistas são evacuados de locais próximos à costa e escolas e escritórios foram fechados. O Merante se aproxima pelo sul com velocidade constante e deve chegar ao país entre quarta e quinta-feira. O fenômeno deve interromper as comemorações do meio do outono, festividade importante para Taiwan, China e Hong Kong. Os locais turísticos de Green Island e Orchid Island suspenderam o transporte até a costa. 33 mil soldados foram postos de prontidão. Três pessoas morreram e centenas ficaram feridas em julho, quando outro super tufão, o Nepartak, chegou a Taiwan com os ventos mais fortes dos últimos 100 anos.